E cês não veem o que nóis passa aqui Mas cês vão ver onde nóis vai parar Pela minha família que eu tô aqui Por isso nunca vão me preparar Tô nessa pra ver os meus se orgulharem Mostrado que eu sou capaz A cada passo vejo as coisas mudarem Galha já não satisfazem mais Tem sido foda esse caminho O preço de ter o meu próprio ninho Às vezes me sinto muito sozinho Mas nunca cês vão me ver cá Vários obstáculos que enfrentamos E noites em claro vendo o sol nascendo Mandrugadas frias trampando e trampando Que assim conquistamos o que merecemos Correndo a classe que eu mereço Correndo a classe que eu mereço Só quero aquilo que sempre foi meu Me querem confinado num trampo Jogado num canto Recebendo pouco Escondendo tanto de fome e talento Investindo tempo Matando meu sonho Eu me ponho atento Corro pelo certo Me sinto mais perto Cada vez que tento Sempre me levanto Com tudo eu aprendo Sigo criando esse é o fundamento Buscando mudança em cada movimento Irmãos e irmãs Armas contra o sistema Autoafirmação Empoderamento Quanto mais potente Mais problema Eu vou fazer bem mais do que eu preciso Cada escolha mais precisa ainda Sem fertilidade pra indeciso Responsabilidade que envolve nossa vida Passo atrás de passo Quero meu espaço, quero meu lugar Fazer valer tudo que aprendi Disposto a bater de frente se for pra transformar Então sai da frente Cansamos de pedir Correndo a classe que eu mereço Correndo a classe que eu mereço Correndo a classe que eu mereço Só quero aquilo que sempre foi meu Correndo a classe que eu mereço 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 nesse poço, agora sigo me livrando desses pensamentos tão surdos, jurei que não ia parar até ver meus irmãos no conforto, a nossa tristeza é o maior combustível pros lucros. E olha o tanto de segredos que eu tô guardando nesse poço, agora sigo me livrando desses pensamentos tão surdos, jurei que não ia parar até ver minhas irmãs no conforto, a nossa tristeza é o maior combustível pros lucros. Quanto mais eu corro nessa esteira, menos saio do lugar, trazendo pra luz aquilo que eu só queria apagar, quero tá presente pra mudar todos os lugares que eu pisar, ainda sinto medo mas o medo nunca mais vai me parar, eu quero abrir meus olhos por dentro e por fora. Aquilo que eu planto, eu sei que vou colher. Enquanto sua mente endurece a sua criança chora, o tempo vai embora e eu não posso esquecer. Quanto mais tento deixar quieto mais alto grito, sei que tem monstros morando debaixo da cama, se eu dou meus braços eles querem ter minha vida, permaneço forte e potente mais uma semana. E olha o tanto de segredos que eu tô guardando nesse poço, agora sigo me livrando desses pensamentos tão surdos, jurei que não ia parar até ver minhas irmãs no conforto, a nossa tristeza é o maior combustível pros lucros. Let's get it. 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 A long time Já faz tanto tempo Tempo sobra pouco Parei e olhei pra dentro E não pra vida dos outros Olhei tanto pros outros Não me via dentro Não encontrava o tempo Tudo era tão pouco Ache sua luz Persiga seu fogo Ou tudo é tão pouco Tudo é tão pouco Compre uma luz Gaste bem mais do que o dobro Mas tudo isso é pouco Só ainda é pouco Isso ainda é pouco Isso ainda é pouco Isso ainda é pouco E I've been lost a long time, a long time I've been lost a long time, a long time, a long time E I've been lost a long time, a long time, a long time A long time, yeah E I've been lost a long time, a long time E I've been lost a long time, a long time E I'm lost a long time, a long time Focado eu não tenho tempo pra mais adversários A cada ano meu cachê vai ser multiplicado Agradeço todos os dias, não só aniversários Tento mudar esse mundo toda vez que saio Sei que preciso de muito menos do que falam Quero e corro bem mais do que falam e penso Capoeira atento, aprendo toda vez que caio Sou da BM, vários estudaram E puderam dar pra família um futuro melhor Um horizonte mais além do que me falaram Viso mais outros cento mil escola pros nossos menores Com cuidado, atenção Educação de qualidade O país tem condição A questão é a prioridade Taca a venda nas irmãs e irmãos Que é pra ocultar a verdade Oito menor instruído é o maior perigo pra essa engrenagem Xenon, xenon Tô brilhando muito como xenon Não tá no meu pulso nem no cordão Brilhou proibido como xenon Xenon, xenon Tô brilhando muito como xenon Não tá no meu pulso nem no cordão Brilhou proibido como xenon Querem que eu me distraia pra que eu deixe de olhar pra frente No mundo sem chama o mais perigoso é aquele que mais brilha Querendo brilhar eles correm atrás de comprar suas próprias correntes Mas não percebem que tudo gira em movimento essa grande armadilha Associam tudo ao dinheiro como se fosse a solução pra tudo Mas se olhar em volta pra todas as obras realmente ele é o pedreiro E quando a água levanta só quem tem a arca sobre viverá ao dilúvio E quem já tá salvo vai dizer que é tudo besteira A grana mais que fama é a ideia que move o mundo Quem quer dinheiro sempre vai encher a batéia Tirando dinheiro pra poder girar o mundo Minha mente preciosa Minha maior fonte de ideia Xenon, xenon Tô brilhando muito como xenon Não tá no meu pulso nem no cordão Brilho proibido como xenon Xenon, xenon Tô brilhando muito como xenon Não tá no meu pulso nem no cordão Brilho proibido como xenon Xenon, xenon Xenon, xenon Xenon, xenon 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 Xenon